E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês Destiny, a sua nova DLC da Queda da Luz Trazendo aqui pra vocês a sétima missão da história dessa DLC, a missão Quem Muito Se Afoba Essa é a missão logo após o sacrifício do Rohan lá E vamos ver, essa é a próxima missão depois né Porque acontece aquilo e tem o assalto né, que a gente tem que fazer, acho que também já postei o assalto no canal, o vídeo E agora tamo nessa missão aqui, Quem Muito Se Afoba, 1740? É, tô um pouco atrás, mas bora lá, bora lá que vai dar bom Lembrando aí, quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, beleza? Beleza? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui 1, 2, 2, 3, 6, 16, tem a saideira, saiu o vídeo Sistemas acionados, 80% das defesas estão operantes Tô morrendo de raiva, ela tem um exército e você tem suas portas mágicas Bora detonar esse carro Não estamos prontos para enfrentar carros Nem sequer compreendemos a essência desse poder errático É hora de resolver isso Raider, precisamos das suas trocas Ninho, prepare todas as corretas restantes que conseguimos Enquanto Osíris me ajuda a desvendar esse filamento Quando pensamos em controlar algo poderoso É fácil presumirmos que é preciso usar força Determinação Força de vontade Mas o que eu aprendi É que não podemos controlar todas as facetas da natureza Em vez de serrarmos os punhos Temos que abrir mão Aceitar os altos E os baixos Nos libertar diante da dor Em todas as suas portas Apesar dos fracassos Das perdas Podemos superar o impossível O que é a pansa E o que é a beni Eu a viver O que é um Será que liberou o poder para nós? Não Mas ainda falta alguma coisa Vamos descobrir juntos Talvez a inspiração se manifeste quando menos esperamos Siga o filamento aonde quer que ele a guiar Façamos um experimento Acho que pode ser nessa missão que a gente domina de verdade o filamento Aí libera o poder para a gente usar em qualquer lugar Vamos ver Legião da Sombra adiante Devem estar se preparando para um cerco Temos que aproveitar o tempo para nos prepararmos também A batalha logo também será nossa Mas não agora Opa Nunca enfrentamos tamanha dificuldade contra um inimigo maior Nós estivermos nadando contra a correnteza do rio Isso certamente explicaria a exaustão Fica a pergunta Como acompanhar o fluxo do rio? É É Eita Eita Vamos ver É É Opa Tá Aqui Opa Sim, e tem Vex por perto. É uma ótima chance de colocarmos nossas teorias em prática. Vamos ver. Cadê o Vex? Cadê o Vex? Cadê o Vex? Sem querer, mas... O que isso tem a ver com o filamento? Nossa perspectiva mudou, assim como nossa abordagem batalha. Demos um passo para trás, vimos o cenário completo e avançamos com ele em mente. Tá, mas e aí? Pra seguir o fluxo do rio, é só se planejar melhor? É só enxergar os obstáculos como parte do panorama geral e usar essa perspectiva para superá-los. Olha que legal! Ó, vai ficar bem. Agora eu vou torcer o pão. Tons de lia em... O que é ele? O que é ele? Será que eu resolvi que ele ainda consegue... Tá tremendo o outro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, não. Não é esse Vex Também não é esse 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 Ah, entendi. Entendi. Ah, entendi. Ah, vou morrer. Pega, 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 não pegou. Agora vai. Vai pra lá. É, ferrou. Nossa. Opa. Agora o arpel tem funções afirmadas. Pressione F quando você lançar o seu arpel. Finalizações criam filamentosos. Pronto que eu vou testar isso. Tchau. 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 Estou finalizando ele. Exaustão. Hum, será possível que essa tal perspectiva era só o que estava faltando? Não subestime este momento. É o resultado de um treinamento árduo, muitos erros e sua grande determinação. Mas você só dominará esse poder de verdade quando aplicar essas lições sob pressão. Acho que já sei aonde você está tentando chegar. Vem um desafio para você. A Redvex contém muitos espaços usados para testar novas sub-rotinas. Um deles fica bem perto daí e será ótimo para descobrirmos seu verdadeiro potencial com esse poder. É, acho que ele agora quer fazer um treinamento para ver se a gente sobre estresse vai conseguir dominar o poder. Um dos centros estrangeiros. Um dos centros de trigo de canrós novos ter sentido com esse poder. Um dos centros a gente sobre isto que está sendo uma grande atividade que objetiva para ver se a gente sobre estresse protesta do que está acontece com o tempo. Um dos centros a gente é um três centros. Um dos centros a gente sobre é uma grande atividade que acontece com essa campanha. Um dos centros? Um dos centros a gente sobre o tempo para acessar a gente sobre um dos centros. e vamos ver agora acho que é melhor usar uma granada aqui antes que o bicho pega para o meu lado a infeliz strike morreu vamos ver se será alguma coisa boa aqui outro desafio está vendo que ele tem 3 apagado e 2 brilhando apaga um morto matei um que está apagado espera que a arca matou eles primeiro 3 apagado e 2 brilhando ou seja assim tem que pagar 3 vex que estejam apagado e depois 2 que estejam brilhando tem que ver cadê 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 os vex vixi vixi 1 2 3 1 1 2 3 4 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 14 14 14 14 15 16 levando nós lá pra aquela missão lá, no mundo dos Vex opa, entramos aqui no domínio Vex, peraí, vamos com o filamento vamos lá então siga o fluxo do Vex então, o que está esperando? ai, o que está esperando? ai, o que está esperando? bom, muito bom tente se levar pela pobreza quase que eu caí já opa ah, então agora eu tenho que treinamento de combate usando o filamento ok, então ok E aí Opa Ah, morri Quase Deixa eu usar o filamento aqui pra dar uma recuperada na vida É isso que ele quer que eu faça? Criando filamentos Será que isso, men? É isso que ele quer que eu faça? Vamos ficar fazendo isso, né? Vamos ficar brincando aqui de amaranha Eu acho que não é isso não Vamos lá Será que é isso, ficar pulando para lá e para cá? Não, não há problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. meu chapéu O que acha, guardiã? Desculpe interromper sua epifanquia, mas a Legião da Sombra está se mobilizando. Fica para outra hora, então. Você já provou do que é capaz. Carlos não perde por esperar. Acabou? E agora, nós ganhamos o poder, será? Epa, mas já saiu de novo. Tá, os oculômen são medidas drásticas. Eu acho que quer dizer que essa não exterminou. Nossa, quanta coisa. Deixa eu ver aqui. Tá. Finalizou esse trancinho. Vai poder, como se eu... Sei lá. É sete? Eu não estou no seis? Ah, eu sou o seis fazendo o subjetivo do sete. Ah, agora que eu entendi. Mas ainda não está aqui a subclasse. Ela não dominou então ainda. Aí, guardiã. Está fingido a uma surra em alguém? Porque tem um membro da Legião da Sombra aí perto que está merecendo uma. Tá. Aqui, ó. Medidas drásticas. Deixa eu já dar uma teleporte lá no... Resetória. Jornada. Medidas drásticas. Se eu não tiver o preço abaixo, reclamo o som da lama. E um trevo elevado, rapidamente, é nível de poder. Da lama. Ah, então nós temos que fazer isso aqui para subir o level. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Ah, perdi aqui uma botinha. Olha. Deixa eu ver o que o Nimbus quer aqui. Nossa, deu uma bugada o som. É isso mesmo? Tá bom. Queda da luz. Será que é a última missão? Eu acho que deve ser. Mas, isso aí vai ficar para um próximo vídeo, galera. Esse aqui vai acabando aqui mesmo. Deixa seu like. Compartilha. Beleza? Valeu, galera. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.